Entre os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde para combater a disseminação da Covid-19 estão o uso de máscara de proteção e o distanciamento social. Mas basta circular pelas ruas da cidade para encontrar as primeiras irregularidades, terminais cheios e muita gente sem máscaras. Para mim, tem que ser em um lugar fechado que é essencial. A lei municipal decretada no dia 30 de julho tornou obrigatório o uso das máscaras de proteção em espaços públicos e privados. As pessoas que não utilizarem as máscaras serão multadas. A lei até existe, mas não tem quem multe. Segundo a Prefeitura Municipal, o motivo é a falta de regulamentação da lei. No transporte coletivo, a frota é de mais de 1.300 ônibus. Mas atualmente, cerca de 900 veículos circulam na cidade. No mês de abril, uma lei municipal obrigava as empresas de ônibus a cumprirem medidas preventivas contra a contaminação pelo novo coronavírus. As viagens não poderiam exceder a capacidade de passageiros sentados. E os motoristas eram obrigados a fiscalizar os passageiros dentro dos veículos. A obrigatoriedade foi revogada pelo município. Enquanto isso, a falta de conscientização segue espalhando o vírus. No terminal da Cidade Nova, um dos mais movimentados da capital, o cenário também é completamente inadequado. Muita aglomeração de pessoas e o uso indevido da máscara. Muita aglomeração de pessoas e ascem que a playground cadmie excederam. Muita aglomeração de pessoas. Muita aglomeração de pessoas.